Vem pro baile do santuário, que eu vou te deixar maluco Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 mano Cê tá por cima, faz a posição, não pode pular, 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 pular Aê, aê, posso falar qual é da treta? E porra, 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 e porra Vem pro baile do santuário, que eu vou te deixar maluco Madrugadão tá te chamando, ticha, 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 mano Senta por cima, faz a posição, prepara meu pau de pula, 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 pula Aê, aê, posso falar qual é da treta? E burra, 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 burra Toma na pepequim Toma na pepequim Mas esse é o leão da 17, sucesso com a mulherada Tchau, tchau.